Olá, começa agora o Portal de Prefeitura em um minuto, como você já sabe, e um resumo. Desta vez, faz notícias do nosso site desta segunda-feira, dia 29 de julho. E hoje, Beto, vamos começar falando de segurança pública. O deputado estadual, Marco Aurélio, defende que a Guarda Municipal do Recife trabalhe armada. Prefeito, a Guarda tem que trabalhar armada. Bandido não quer saber de cor de farda, não. Ele é fira. Isso é verdade. Outra notícia que está dando muito o que falar é da extra-data vice-presidente Manuela D'Agora, que terá que prestar depoimento sobre o inquérito do Jacres. Ex, ex, vice, nada. Ela vai falar de nada. E outra notícia, Beto, que está lá no nosso site, é que bombeiros e policiais da Ativa poderão atuar em escolas públicas municipais e estaduais. Ela vai para o campo, para os campos e universitários também. Verdade. E os cubanos, do programa Mais Médicos, terão direito à casa no Brasil. É, mas eles não querem nada, né? Aqui, Brasil, Corações Brancos, uma casinha por meio. Está acabando agora o nosso resumo. Essa e outras notícias você acompanha no portaldeprefeitura.com.br. Nos acompanhe também nas redes sociais, no nosso Instagram e no nosso Facebook. Até a próxima. Até.